E olha só, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, realizou nesta quarta-feira o primeiro seminário preparatório para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, que acontece em novembro no Egito. Veja na reportagem de Paloma Saldes. Com o tema O Cenário das Negociações para o Agro, o evento foi realizado de forma virtual e contou com palestras de representantes do governo federal e do terceiro setor. Na abertura do seminário, o presidente da CNA, João Martins, destacou o papel do país na produção sustentável de alimentos e os desafios de retomar o crescimento econômico do Brasil no cenário pós-pandemia. Somos um país gigante em biodiversidade, em sustentabilidade e, particularmente, da atividade agropecuária que se adequa à mais rigorosa legislação ambiental e já pratica uma agricultura de baixa emissão de carbono. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, é o principal objetivo do Acordo de Paris. No documento, o Brasil e mais 139 países apresentam contribuições ligadas à agropecuária. Algumas metas propostas pelo Brasil com impacto ao setor do agronegócio são Implementar o novo Código Florestal Zerar o desmatamento ilegal até 2030 Compensar emissões de desmatamento legal Promover manejo florestal sustentável E incentivar 5 milhões de hectares de integração de lavoura e pecuária com as florestas, o ILPF. Em sua apresentação, o sócio-diretor da Agroícone, Rodrigo Lima, destacou que o setor do agronegócio está diretamente envolvido na agenda climática E deve acompanhar de perto essas discussões a nível global Isso significa que a agropecuária é absolutamente relevante dentro da agenda climática Especialmente pelos impactos que a agropecuária sofre quando eu tenho aumento de seca, mudança de precipitação de chuva Eventos climáticos extremos e incidência de pragas Então existe uma preocupação enorme com adaptação, com estar preparado para enfrentar esses efeitos climáticos extremos E não ter quebras de safra e perda de produtividade A CNA vai realizar ainda o segundo seminário preparatório no dia 18 de outubro O objetivo é elaborar um documento para levar o posicionamento dos produtores nas negociações do Acordo de Paris E mostrar as ações da agropecuária brasileira que conciliam produção de alimentos com sustentabilidade ambiental